Sou pau pra toda obra, sou mulher, sou macho, sou tudo. Essa é apenas uma das inúmeras frases marcantes ditas por Kátia Tapeti, a primeira travesti do Piauí a assumir um cargo político no Estado. Kátia nasceu com o nome de José, na pequena cidade de Colônia do Piauí, distante a 388 quilômetros ao sul de Teresina, e foi por três vezes eleita a vereadora mais votada do município do sertão piauiense. Em 2004, foi eleita a vice-prefeita da cidade. A história de vida de Kátia Tapeti foi transformada em filme. O longa foi concluído em março do ano passado e é resultado do convívio de 20 dias da diretora e cineasta Carla Holanda, com a personagem Kátia. Para a cineasta, Kátia representa uma ruptura com os modelos convencionais, uma vez que a personagem é moradora do sertão do Piauí, onde a figura dos homens valentes é o mais comum. Eu morava em São Paulo quando eu conheci a história da Kátia pela internet, em matérias, no jornal, e me chamou bastante a atenção o fato dela ser a primeira travesti eleita a um cargo político no Brasil e vir justamente do Piauí. E eu, sendo do Piauí, não conhecia essa história. Aí eu fiquei curiosa em conhecer essa figura. Três meses depois eu me encontrei com ela, lá em Colônia do Piauí, e quando eu conheci, esse aspecto dela ser a primeira travesti acabou sendo um dado a mais, diante da multiplicidade de coisas que a Kátia representa, da personalidade dela absolutamente ímpar. E aí eu fiquei seduzida completamente, não tive mais dúvida de que precisava fazer esse filme. Aí eu escrevi o filme, o projeto, eu fiquei estudando, amadurecendo a forma que eu iria fazer esse filme durante um ano. E aí o filme ficou pronto na minha cabeça, eu tive que colocar no papel para participar dos editais de fomento no Brasil. Porque eu precisava de recursos para fazer o filme como eu queria. Kátia estreou nacionalmente no Festival de Brasília em setembro do ano passado. O filme foi premiado pelo programa Petrobras Cultural, que financiou 100% a produção do filme. A gente vem de uma trajetória muito bacana, assim, eu estou muito feliz com a trajetória que o filme vem tendo. Nos principais festivais de cinema do país, o filme tem sido bem recebido, as pessoas mandam mensagens, enfim, se interessam, querem saber onde o filme, quando o filme vai ser exibido, quando podem dizer para um amigo, para um parente ir assistir, ou seja, quando o filme estiver, quando o filme vai estar na sala de cinema. Então, a minha etapa agora, eu estou mergulhada completamente em colocar o filme na sala de cinema. O lançamento do filme Kátia será realizado nesta segunda-feira, no Teatro do Boi, em Teresina. O filme já está confirmado, a exibição dele, ele vai entrar em cartaz a partir do final de maio, em São Paulo. Já está confirmado Porto Alegre, está confirmado Fortaleza, e tem várias outras cidades que a gente está quase acertando. Assim, São Paulo tendo capitaneado, tendo comprado essa ideia, fica mais fácil a gente negociar com outras cidades. Hoje, às 19h, a gente vai estar estreando, nessa sessão especial, hoje aqui no Teatro do Boi, sessão única. E amanhã, em Oeiras, e depois de amanhã, em Colônia do Piauí. Sempre às 19h, em espaços públicos, aberto ao público, não precisa de convite, basta chegar e assistir ao filme. Cabocco Tupindare, sou meu e não sou mulher. Cabocco Tupindare, sou meu e não sou mulher.